Bom dia, muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Já estamos começando aqui o último 7 em 7, exatamente o último 7 em 7 dessa semana. Nós estamos, na verdade, começando essa missão, já teremos muito 7 em 7 aí, ok? Então pessoal, sejam todos muito bem-vindos, se você está chegando agora, esse aqui é o 7 em 7, o momento em que nós compartilhamos um pouco de espiritualidade, exatamente experiências com o Espírito Santo, sem placas religiosas, mas simplesmente baseado na Palavra de Deus. E também compartilhamos durante todo esse 7 em 7, estratégias de empreendedorismo para você aplicar pós-pandemia, ok? E hoje nós vamos ter um convidado aqui muito especial, estou esperando ele chegar aqui conosco. Bom dia, Jesus Chavango, seja bem-vindo. Muito bom dia, muito bom dia, meu pai, Mr. Jay, é bom estar aqui. Maravilha, que bom, rapaz, seja bem-vindo. Estou vendo que você está viajando sempre aí, trabalhando dentro do carro, correndo de um lado para o outro. Mas o importante é você estar conectado. Jesus Chavango, nos dê um bom dia aí, direto de Angola, e nos fale que horas são, como é que está o clima por aí. Um bom dia, um bom dia aí para todos, aqueles que estão ali no Brasil, aqueles que estão nos Estados Unidos, Buenos Aires, aqueles que estão em qualquer parte do mundo, os que estão a nos acompanhar também a partir aqui da Namíbia. Bom dia a todos. Aqui são agora 11 horas e 14 minutos, 11 da manhã. 11 da manhã e... 11 da manhã. Tivemos uma noite de muita chuva, graças a Deus, choveu muito. O sol, o céu está nublado, com... O sol está tentando arraiar, mas não está conseguindo vencer as nuvens. Está um clima bom, graças a Deus. Isso é interessante, pessoal, nós falarmos. Se pechar, mas não tem nada a ver. Lógico que tem, eu acabei de falar para vocês, que é que nós estamos nublados no outro lado do mundo, lá em Angola. Está nublado. Tem algumas semelhanças, Rocha? Não. Quero falar para vocês o inverso. Quero mostrar para vocês que Deus tem as suas peculiaridades em cada lugar. Mas, Jesus Chavão, que seja bem-vindo, bom dia. Conte para a gente um pouco aí da sua história, como foi que você começou o seu ministério, a sua experiência com Deus, de que você hoje serve a nível ministerial. Vamos começar primeiro falando um pouco da sua espiritualidade com Deus, com Jesus. Como é que foi a tua experiência inicial? Olá, Mr. Jay. A minha experiência... Eu, graças a Deus, eu nasci num lar cristão. Os meus pais são cristãos. E desde muito pequeno eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Mas eu era um menino muito rebelde. Eu fui muito rebelde, pelo menos até aos meus 11 anos. E aos 11 anos eu tive a oportunidade... O nosso país ainda estava em guerra. Na Angola teve uma guerra civil muito longa. E então, aos meus 12 anos, eu recebi uma oportunidade de ir para a Namíbia. Então, eu fui para a Namíbia, mas fui para lá como refugiado. E foi ali que, durante esse tempo, quando eu fui para a Namíbia, o meu primeiro mês lá, eu fui preso. Eu fui preso. E eu acredito que foi plano de Deus que eu passasse por aquela prisão. Eu fiquei preso durante um mês em um dia. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, Jesus de Avango. Espera aí. Jesus de Avango foi preso. Foi preso, assim como o Paulo foi preso. Assim como o José foi preso. Jesus de Avango foi preso, assim como o Jesus foi preso. Parece até uma loucura a gente começar a ciência lá. Mas, Jesus de Avango, explica para a gente como é que foi essa história e como foi que Deus transformou essa história aí triste nessa grande trajetória de empreendedorismo profético que você tem aí em Angola. Olá, Mr. Jay. Eu fui preso por uma questão, por uma confusão documental. Tinha uma confusão de documentos. E então, tive um problema com a imigração na Namíbia. Mas eu era muito pequeno para ser preso. E naquela altura a Namíbia ainda não tinha cadeias para infantis. Eu tinha apenas 12 anos. 12, 13 anos. Então, eu tive que ser colocado numa cadeia de adultos. E pronto, a imigração disse, você vai ter que ficar aqui durante algum tempo, até depois resolvemos a tua situação. Então, vamos lá, vai aguentar. E pronto, eu fiquei ali. Eu me lembro que eu chorava quase todos os dias. Mas é engraçado que quando eu entrei ali, teve alguém, um dos presos lá que já estava há muito tempo. Ele simpatizou-se muito comigo. E decidiu ser o meu protetor. Ele decidiu me proteger. E foi um tempo para mim de reflexão. Porque durante esse tempo todo, eu me lembrava de todas as vezes que a minha mãe abriu a Bíblia para falar comigo sobre o Evangelho. E foi ali na cadeia onde eu decidi mudar a minha vida. Foi ali na cadeia onde eu decidi que, olha lá, sair, assim que eu sair daqui, que Deus me dar a graça de sair daqui, então eu vou mudar, eu vou mudar a minha vida. E no fim de 11 meses, a imigração lá me deu duas opções. Ela disse, olha lá, você tem duas opções. Tu voltas para Angola, onde você vai voltar para a tua família. E aqui é algo muito interessante, Mr. J. Eu fiquei preso durante esse tempo todo, mas ninguém da minha família sabia. E estava todo mundo à minha procura, porque ninguém sabia onde eu estava. Meu Deus! E as pessoas pensaram que eu perdi, eu perdi ali durante a viagem. E pronto, me deram duas opções. Tu voltas para Angola, vais para a tua família, ou então podes ter outra opção, vamos te colocar no campo de refugiados. E eu pensei, eu não volto para trás. Eu sei que eu já não quero voltar. Eu não sei o que eu vou encontrar em frente, mas é ali onde eu vou. E eu fui para o campo dos refugiados. Eu fiquei ali durante quatro anos. Foi uma experiência tremenda. Se eu tivesse que voltar no tempo, eu atiraria o mesmo caminho, menos a cadeia. Porque foi uma experiência tremenda. Foi ali onde eu cresci. Foi ali onde eu me encontrei com muita gente. que tinha a mesma história comigo. Foi ali onde eu tive o meu primeiro instrutor espiritual. Foi ali onde eu fui batizado, onde aceitei Cristo como meu Senhor e Salvador. E dali para frente foi simplesmente Deus a trabalhar na minha vida. Durante essa caminhada toda, houve algum tempo que eu me tornei um filho pródigo. onde acho que eu me esqueci um pouquinho daquilo que era a vida antiga. Então, me tornei um filho pródigo, mas também não foi uma boa experiência. Não foi uma boa experiência me colocar distante de Deus, porque isso atrapalhou muito aquilo que era a visão de Deus para a minha vida. De certo modo, eu não sei de certo modo atrapalhou ou atrasou os planos de Deus na minha vida, mas eu acredito que o nosso Deus não pode ser atrapalhado por ninguém. Exatamente. Esses direitos em linhas tortas. Então, foi esse o meu princípio com o Evangelho. Foi esse o meu primeiro contato com o Evangelho. Daí em diante, comecei a trabalhar com crianças, comecei a trabalhar com adolescentes, comecei a trabalhar com jovens, graças a Deus. E Deus sempre me deu essa oportunidade para ser instrutor de jovens, crianças e adolescentes. No pouco que podemos instruir outras pessoas, no pouco que sabemos ensinar outras pessoas a terem um relacionamento muito mais profundo e uma intimidade muito profunda com Deus. Que interessante, Jesus Chavão. Pessoal, eu estou aqui de boca aberta por dentro porque eu não sabia dessa história do Jesus Chavão. porque, na verdade, eu conheço hoje o fruto dessa história, o fruto de toda essa experiência, de toda essa trajetória que não é comum. Não quero dizer que é uma trajetória triste, mas é uma trajetória difícil, árdua. Ou seja, veja bem, muitas pessoas têm oportunidade de irem para o propósito da sua missão. E vamos ser sinceros, gente, eu não acredito em propósito de missão de vida sem Deus. Eu não acredito. Porque se Deus é seu Criador, como é que Ele mandaria você para essa terra aqui sem conectar a sua missão com a sua missão. Então, veja bem, tantas pessoas a gente conhece aí, né, Jesus Chavão, que fica procrastinando e, às vezes, resistindo ao plano de Deus. Exatamente. Enquanto que Jesus Chavão conheceu a Palavra, conheceu o Evangelho, mas teve que ir lá no Vale da Sombra da Morte, não é? Para reconhecer que precisava utilizar isso na sua vida. Ou seja, veja bem, uma coisa é você conhecer o Evangelho, você conhecer papel, conhecer letra, texto. E eu conheço muitas pessoas que conhecem muito texto, gente. Só que a Palavra de Deus, ela é poder para verificar. Enquanto ela não se torna poder na sua vida, de nada está servindo. Agora, Jesus Chavão, partindo para esse novo momento, então, depois que você reconheceu Jesus como seu Salvador, conhecer... Enfim, eu não quero nem falar dessa forma. Eu quero falar assim, depois que você reconheceu que realmente precisava... está em prática o Evangelho que você tinha aprendido lá pela sua mãe, na infância, pelos seus pais. Então, você saiu da cadeia com quantos anos, Jesus? Olha, eu saí da cadeia com 13 anos. Tinha ainda 13 anos. Ah, tá. Ótimo. Tinha ainda 13 anos. Eu fiquei... Foi, ainda era muito pequeno. E tive a graça de não ficar muito tempo lá. Eu fiquei apenas um mês, um mês, um mês e... Um mês e dois dias foi o tempo que eu fiquei lá. E então, depois dali, as coisas mudaram. Então, eu, na verdade, tive uma infância muito dura. Tive uma infância muito dura porque... Quer dizer, Angola... 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 Todos os angolanos tiveram... Todos os angolanos, pelo menos aqueles dos anos 80 e um pouco mais além, tiveram todos uma infância muito dura por causa da situação que o país vivia. Eu fiquei quatro anos consecutivos distante dos meus pais, dos 13 anos até aos... Praticamente dos 13... Não, dois anos consecutivos. Dos 13 aos 15. E foram anos muito difíceis porque eu não tinha ninguém para poder... Alguém direto para poder me instruir. Me instruir. Eu me lembro que a minha mãe, uma vez, escreveu uma carta para mim. Uma carta muito longa. Era uma carta por ali umas seis páginas. E ela contou-me a história de José. Contou-me a história de José. Eu não conhecia até na altura a história de José. E foi ali que eu tive o primeiro contato com a história de José. Ela contou-me a história de José. Como é que José foi odiado pelos seus irmãos. Todos os passos que ele teve. Até se tornar rei. Até se tornar o primeiro-ministro do Egito. E foi ali que... Se Deus fez isso com José, então Deus também pode fazer isso. Pode fazer isso comigo. Então, Deus com certeza pode transformar a minha vida para o melhor. E todo o mal que eu enfrento agora. Tudo aquilo que eu acho que é algo tão difícil de enfrentar agora. Deus com certeza vai usar isso para alavancar a minha vida. E, graças a Deus, foi... Hoje eu olho para isso tudo. Olho para tudo aquilo que eu tive que passar. E eu digo, se eu não passasse do que eu passei, eu não seria o homem que eu sou hoje. Eu não seria o cristão. Eu não seria a pessoa. Não seria a pessoa que muita gente conhece. Porque toda essa experiência serviu para poder moldar o meu caráter. Para poder moldar a minha vida espiritual. Me mostrar uma vida... Ter uma vida muito mais profunda com Deus. E ainda a semana passada estava alguém a dizer para mim... Olá. É muito difícil viver uma vida sem fé. Aliás, uma vida com fé. É muito difícil viver uma vida com fé. E eu olhei para aquela pessoa e eu não conseguia entender porque a minha vida toda é vivida assim. Eu sei que se eu não tiver fé, eu vou perecer. Porque foi a fé que me segurou desde os meus 11 anos até agora. E se não fosse a fé, eu já não seria aquela pessoa que eu sou. Então, eu começo a entender que muitas vezes todos os problemas que nós passamos. Toda dificuldade que nós passamos. É simplesmente para Deus nos trazer muito mais próximo dEle. E nos fazer entender aquilo que é a sua fidelidade para as nossas vidas. Porque hoje eu tenho dificuldades em não confiar na fidelidade de Deus. Eu sei que não importa o que tiver que acontecer, Deus será sempre fiel. Não importa o meu comportamento, Deus será sempre fiel. O que eu devo fazer é me moldar à fidelidade de Deus. Eu não trair a fidelidade de Deus. Eu procurar ser fiel a Deus com tudo aquilo que eu sou. Com todos os talentos que Ele colocou na minha vida. Para que eu não venha me sentir fora dos carrinhos de Deus. Maravilha. Parabéns, Jesus. Por essa sua maturidade na confiança de Deus. Muito interessante. Agora, uma coisa que com certeza... Muitos dos nossos amigos aqui que estão presentes. E você que está assistindo no replay, gostaria de saber... As pessoas aqui no Brasil, principalmente, têm muita curiosidade em relação à Angola. Principalmente, nós temos essa imagem geral de que existe uma pobreza na África como um todo. Nós sabemos que já estivei duas vezes. Realmente, existe um cenário de dificuldades. Mas eu acredito muito bem, Jesus Chavano, que nesse momento, Deus está buscando pessoas com ousadia para ir em lugares. Que têm necessidades e transformar essas necessidades em oportunidades. E eu sei que você é uma pessoa que está muito focada nesta visão de oportunidade, de maximização, de transformação. Fala para a gente um pouco sobre a tua vida empreendedora dentro de Angola. E como Deus trouxe uma visão profética em relação a isso. Porque, se vocês não sabem, pessoal, Jesus Chavano é professor, é cantor, é pastor, é administrador, é empreendedor. É coach, é o novo business coach de Angola, entendeu? É o futuro CEO aí em Angola. O cara é multifunções. Mas graças ao quê? Os talentos proféticos que Deus trouxe sobre a vida dele. Então, fala um pouco para a gente aí, Jesus, sobre como Deus transformou essa trajetória lá da sua prisão a essa multivisão de empreendedorismo profético em Angola. Olá, Mr. J. O que acontece, o que acontece é, eu fui sempre alguém que nunca gostei, nunca gostei de estudar. Eu nunca gostei de estudar, nunca gostei da escola. Eu tive sempre esse problema com a escola. Mas, desde muito cedo, eu sabia que eu era muito inteligente. Mas, o que me fez, só que eu descobri muito mais tarde que eu, na verdade, não é que eu não gosto de estudar. É que eu não gostava do sistema escolar. Porque eu forçava a pensar simplesmente de uma forma. Eu achava, eu sempre achei que existem múltiplas formas de fazer alguma coisa. Então, eu tinha sempre essa dificuldade de pensar que é assim, é apenas assim, e é assim que você tem que fazer e acabou. E um dos grandes problemas que eu sempre tive, quando eu comecei a entender a vida, é essa questão de... E até o Mr. J. falou isso ontem, no estudo de ontem, essa questão de estudar para ser alguma coisa. Mas, estudar para ser alguma coisa que nós tínhamos, a ideia que nós tínhamos aqui na África, principalmente em Angola, é que esse estudar passa sobre o estudo acadêmico, passa sobre memorizar, passa sobre... E não tem nada a ver com o autodidatismo, né? Então, essa questão de pessoa ser autodidata nunca foi formada em nós, nunca foi plantada em nós. Nós crescemos, nunca ouvimos falar sobre empreendedorismo. Nós crescemos, nunca ouvimos falar sobre negócios. Nunca ouvimos falar a ideia que as pessoas tinham sobre alguém que faz negócio e alguém pobre. Quer dizer, se você é alguém que faz negócio, então você é alguém pobre. Você tem que estudar para conseguir um emprego no governo. O governo tem que empregar, você tem que ter um bom emprego, você tem que ter... E então, quando eu comecei a entender a vida, quando eu comecei a entender as coisas, eu comecei a ver... E um dos estudos que eu fiz, e eu me lembro que eu fiz isso em 2007, 2008, quando eu estava a terminar o médio. Eu não sei como é que é o médio, como é que se diz médio ali no Brasil. Sim, sim, pode ser o ensino médio. E aí, o ensino médio, é que eu vi que todos aqueles que eram ricos no mundo, nenhum deles terminou os estudos, né? E então, alguma coisa estava errada. Eu disse, não, alguma coisa aqui... Então, espera aí, espera aí, diz o Tiago, só para explicar ao pessoal. Pessoal, o que acontece, na verdade, é o seguinte. É que, eu vou mostrar para vocês rápido isso. O sistema de educação tradicional, aquele sistema que você recebe de educação, na verdade, de escolarismo, tá? De escolaridade, da ensino fundamental, né? Aquilo ali já está ultrapassado, pessoal. Desculpa lhe falar essa verdade, mas está extremamente ultrapassado. Por quê? Porque ali é um tipo de... é um método de ensino de memorização. Isso mesmo que o Jesus Chavão falou. Então, o professor fica ensinando ali aquele tipo de matéria, o aluno memoriza, no final do mês faz uma prova, depois esquece. Então, nós, da Max Life, somos a favor do ensino proativo. O ensino que te ensina alguma coisa e que faz você processar isso imediatamente e transformar em grana, em dinheiro. Porque, afinal de contas, você precisa de conhecimentos que transformem isso em subsídio para você, não é? Então, imagina essa realidade lá na África, multiplicada, ou seja, as pessoas são ensinadas aqui no Brasil, lá na África, em muitos lugares, na maioria de países subdesenvolvidos. Porque os países superdesenvolvidos, como Estados Unidos, Europa, Bélgica, Alemanha, eles já estão focando em quê? Focando no aprendizado acelerado específico na área que você vai seguir, não é? Então, você usa mais energia a partir do ensino médio para o quê? Para se tornar um médio, para se tornar um profissional da mecânica, para se tornar um profissional, enfim, da escrita. E aí, o que acontece? Vem um outro agravante que é justamente o empreendedorismo. Porque as pessoas na escola são ensinadas a serem empregadas, não são ensinadas a serem empreendedores. Por isso, então, que nós temos essa missão de ensinar empreendedorismo raiz. Mas pode continuar, Jesus Chabango. Então, quer dizer que você não conhecia esse tipo de ensino que você está tendo aqui na Max Live também, não é? Sobre empreendedorismo proativo. Exatamente, Mr. J. Eu não conhecia isso, mas o que eu sabia era que eu não queria ser dependente de ninguém. Então, ao escolher o curso que eu devia fazer na faculdade, eu escolhi primeiro, eu queria fazer primeiro a informática. Mas eu depois comecei a pensar na informática e tal, lutei um pouquinho com a informática, mas depois decidi fazer engenharia civil. Eu me formei, e graças a Deus me formei em engenharia civil. E durante esse tempo da minha formação, eu me lembro quando terminei o médio, o meu pai disse, olha, você vai ter que voltar para Angola porque não temos finanças suficientes para você fazer a faculdade. E aquilo foi um choque muito grande para mim. Eu disse, não, eu não quero terminar aqui, eu quero avançar mais um pouquinho. E eu fiz um contrato com o meu pai, ele disse, olha lá, o único dinheiro que eu tenho na minha mão são 1.700 dólares. Eu disse, tá bem pai, dá meus 1.700 dólares e eu vou ver o que eu faço. E eu peguei esse dinheiro e decidi investir na Namíbia. Então eu decidi investir, eu me lembro que eu investi num carro e eu comprei um carro e com esse carro eu fazia táxi. Fazia táxi no aeroporto, fazia táxi na cidade. E eu usava esse dinheiro que eu rendia ali para poder pagar os meus estudos, para poder pagar as minhas despesas, as minhas despesas diárias. E graças a Deus, Deus permitiu que nós tivéssemos em aluguel uma casa que o dono era angolano. Então nós pagávamos já em Angola a renda da casa. E pronto, eu... E nessa altura eu entrei muito, entrei em contato muito cedo com o dinheiro, com essa questão de negócio. Então eu comecei a dizer, não, se eu começo agora a trabalhar por mim mesmo para pagar sozinho, para pagar os meus estudos, para pagar as minhas despesas mensais. Então depois de eu terminar, eu posso fazer isso melhor. Então o meu objetivo aqui será estudar para não trabalhar para ninguém. Porque eu não quero depender de ninguém. Eu não quero ser dependente de ninguém. E então foi ali onde eu sempre tive essa visão de não ser dependente de ninguém. Quem me conhece já há muito tempo sabe que esse sempre foi o meu pensamento. Esse sempre foi o meu pensamento. Foi trabalhar para não depender de ninguém. E o que acontece é que eu comecei a odiar o salário. Eu odiava o salário de uma maneira muito louca. Eu não gostava de salário. E eu comecei a entender que eu não gostava de salário. Quando eu fiz o meu estágio, eu tive que fazer seis meses de estágio. Porque era regulamento da faculdade. Então eu tive que fazer seis meses de estágio. E uma coisa curiosa, Mr. Jay, é que no estágio, depois do estágio, assim que eu terminei o estágio, o dono da empresa me chamou. Ele disse, olha, Jesus, eu quero dizer algo para ti. E, por favor, não me entenda mal. Eu quero começar a dizer que você é alguém muito dedicado. Foste alguém muito dedicado esse tempo que estavas aqui conosco. Nunca chegaste tarde. Tivessem que falhar para fazer uma prova. Tu avisavas a tempo e tal. Mas para vir um empreendedor para outro, eu quero dizer que emprego não é para ti. Foi isso que ele disse. Ele falou, eu quero dizer que emprego não é para ti. E eu fiquei assim. Eu fiquei assim de uma maneira chocado. Eu disse, mas ficamos apenas seis meses juntos. E por que ele me diz agora que emprego não é para mim? E ele sabe que eu preciso de emprego para poder sobreviver. Ele pelo menos devia saber isso. Mas ele me deu uma outra visão da vida. Ele disse, não, emprego não é para ti. O meu conselho para ti é que você encontre uma maneira de empregar outras pessoas. Seja um empregador e não um empregado. E você vai se sentir muito bem. E isso foi em 2015. Foi em 2015 que ele disse isso para mim. E aquilo mudou completamente a minha visão. A minha visão da vida. E eu procurava. Eu não tinha finanças suficientes para poder fazer um outro curso. Porque eu queria entender muito mais sobre finanças. Porque eu sabia que se eu quisesse ser um empreendedor com sucesso. Eu tinha que entender como é que funciona o dinheiro. E eu não entendia bem como é que funciona o dinheiro. Eu tinha que saber como é que funciona. Como é que eu devia trabalhar com finanças. Como é que funciona a administração. Então, de uma maneira muito empírica. Eu procurava. Eu procurava, assim, aprender as coisas ali. Um pouquinho ali. Um pouquinho acolá. E, de repente, Deus abre essa porta para entrar em contato com a Max Life. Eu disse, ah, nem mais. Essa oportunidade que eu queria. Era isso que eu sempre procurei na minha vida. Há mais de cinco anos que eu procurava isso. E, então, para mim, foi Deus. O meu encontro com a Max Life foi Deus a dizer assim. Eu estou a confirmar aquilo que eu disse para você através do teu chefe há cinco anos atrás. É isso que eu quero que você faça. E o meu pensamento foi sempre esse. Até hoje existem algumas pessoas. Sabe, Mr. Jay, há alguns anos, dois anos atrás, existem algumas pessoas que olhavam para mim e diziam, ah, não, esse é louco. Esse não tem juízo. Não é assim que se vive na África. Não é assim que se vive em Angola. Em Angola você tem que procurar emprego. Os meus amigos saíam da Namíbia, vinham para Angola, procuravam emprego. Alguns tinham bons empregos e faziam isso. E eu continuava com os meus negócios. Eu continuava a investir em negócios. Eu continuava a investir em outras coisas. Eu continuava a pensar negócios. Eu continuava. Eu sempre dizia a Deus, eu quero empreender. Eu quero ajudar outras pessoas. Eu quero ter pessoas. Eu quero ajudar as outras pessoas a entenderem esse lado. E graças a Deus, hoje estamos a começar muito bem. Temos algumas pessoas que agora já estão a partilhar o nosso sonho. E eu me lembro que no final do ano passado, alguns amigos meus vinham falar comigo e diziam assim, Jesus, nós queremos te pedir perdão. Porque nós falávamos muito mal de ti. Nós pensávamos que você não tinha juízo. Era alguém muito louco. Uau, uau. Também, porque eu sou mesmo louco. E o que muitos não entendem é que Angola fez uma reforma, algo assim, muito curioso. Angola fez uma reforma educativa, alguns anos atrás. Ok. E o curioso para mim foi que Angola foi pedir a reforma educativa, o Conselho para a Reforma Educativa em Portugal. E para mim foi estranho. Eu disse, não, Angola não podia pedir a ajuda de reforma educativa em Portugal. Porque nós chocamos os portugueses de Angola. Os portugueses ainda têm na mente que nós devemos trabalhar para eles. E o engraçado é que até hoje, a África, até hoje, os angolanos são ensinados a serem produtores sem pensar. Nós somos ensinados a produzirmos sem pensar. Então, nós somos ensinados que depois de terminar, eu vou ter que tirar o óleo, vou ter que tirar o petróleo do mar, vou ter que tirar o diamante da terra, vou ter que tirar isso, vou ter que produzir isso. Mas eu não consigo pensar além daquilo que eu posso, além daquilo que eu vou ensinar para mim. Então, o que acontece? Nós vamos, tiramos o diamante e temos o diamante na mão e não conseguimos fazer nada. Porque não conseguimos pensar para além de tirar o diamante da terra. Então, temos que pensar a quem pensa além disso. Então, nós vamos oferecer o diamante e compramos o diamante muito mais caro do que nós recebemos. Nós tiramos o ouro e como não conseguimos pensar, não fomos ensinados a pensar, nós não sabemos o que vamos fazer com o ouro. Então, temos que entregar para os europeus e depois vamos pegar o ouro de uma maneira muito mais cara. E para mim, isso nunca fez sentido. Isso sempre me atrapalhou. Olha que coisa interessante, pessoal. Olha que referência espiritual. Uma pessoa está em cima do ouro, em cima do diamante, em cima do petróleo, ok? Consegue até alcançar esse diamante, mas não sabe como multiplicar, como gerar riqueza, como abundância. Não sabe como gerar, replicar isso. Olha só que conhece, que ensino maravilhoso que o Jesus de Avão está nos dando aqui. Nem sempre quem está em cima do diamante vai saber transformar ele em riquezas. Olha só, marca isso aí. Alguém escreve aqui para mim, no comentário, por favor. Nem sempre quem está em cima do diamante vai saber transformar ele em riquezas. Vai Jesus de Avão. Olha que coisa maravilhosa, gente. Quer dizer que o povo é acostumado a cavar buraco para tirar diamante, a produzir atrás de ouro, atrás de petróleo, ir para pesca, ir para agricultura, mas não sabe, não tem inteligência monetária para transformar isso em riquezas. E como é que você, Jesus de Avão, teve essa visão de negócios proféticos, transformando, tentando transformar essas pessoas, lapidando essas pessoas? Uma das histórias que muito mexeu a minha vida foi a história de Israel. Jacó, Abraão prosperou onde ninguém mais prosperava. Isaac prosperou onde ninguém mais prosperava. Jacó prosperou onde ninguém mais prosperava. E essas pessoas estavam, essas pessoas estavam em situações muito difíceis, estavam em situações muito complicadas. E a Bíblia é clara em dizer que, né, Paulo vai escrever isso, a igreja de Gálatas, e vai dizer que as mesmas bênçãos que estão sobre a vida, né, sobre a vida de Abraão, estão sobre a nossa vida, porque nós somos co-herdeiros de Cristo. E se essas pessoas prosperaram em situações difíceis, prosperaram em situações complicadas, nós também queremos prosperar. O que muita gente não entende é que o sistema da África, eu não sei se é o mesmo ali no Brasil, mas o sistema da África, o sistema político da África, o sistema econômico da África, o sistema educacional da África, ele foi todo desenhado de uma maneira para poder falir. É assim que ele foi desenhado. Foi desenhado de uma forma para poder falir. Por isso é que nós estamos num ciclo vicioso. Vamos sempre repetir os mesmos erros, vamos sempre repetir as mesmas coisas, porque não tem quem pensa além daquilo que o europeu pensou para nós. Uau! Não tem quem pensa além daquilo que o europeu pensou para nós. Então, essa dificuldade que nós temos de produzir, essa dificuldade que nós temos de transformar o pequeno em grande, essa dificuldade que nós temos de largar o sono para podermos pensar o que é que eu vou fazer a mais, o que é que eu vou, ok, eu estou a tirar, agora tenho o peixe na minha mão, o que é que eu vou fazer? O único pensamento que nós temos é simplesmente vender o peixe. Ninguém consegue pensar além disso, processar o peixe, aumentar, em inglês diz, adding value, adding value to the product, né? Então, não vamos aumentar valor naquilo que a gente tem. E por isso nós vamos sempre viver assim, de uma vida mesquinha. Então, isso foi sempre, isso foi causando em mim uma revolução, né? Foi causando em mim uma revolução. Então, eu comecei a pensar de uma maneira muito revolucionária, né? Assim, as coisas não podem acontecer assim. Eu preciso mudar, eu preciso influenciar de uma maneira diferente os meus, né? A minha geração, né? Eu preciso mudar alguma coisa nesse ciclo. Transformar alguma coisa, né? Exatamente, é. Transformar alguma coisa. E essa transformação toda que precisa ser feita, ela começa exatamente na mente. Porque se a mente não estiver transformada, o físico não vai avançar. Eu me lembro que uma vez eu ouvi uma frase, ele disse que, numa luta, aquele que tem medo de morrer, será o primeiro a perder a guerra, será o primeiro a perder a luta. Então, nós precisamos, nós precisamos entrar, precisamos entrar nisso tudo sem medo de perder as coisas. E é isso que faz com que as pessoas não pensem além daquilo que eles deviam pensar. Você pega o diamante e você pensa, não, se eu trabalhar nesse diamante, eu posso partir ele. Eu posso quebrar o diamante e eu não vou, não. Trabalhe no diamante, não pense no negativo, não pense no negativo. E a questão é que Deus não quer que a gente venha a falir. E não existe nenhum sonho que Deus coloca no nosso coração para que esse sonho venha a ser um sonho falho. Porque dessa forma, Deus estaria criando filhos rebeldes, filhos frustrados. Porque quando os nossos sonhos estão constantemente a falhar, nós nos tornamos frustrados. Então, o meu recado para as pessoas tem sido, se Deus colocou um sonho no teu coração, é porque para Deus esse sonho já deu certo. Você só precisa cunhar os padrões de Deus, a instrução do Espírito Santo para que ele venha a funcionar. E isso tem acontecido nos sonhos que Deus colocou na minha vida. Tem acontecido nos sonhos que Deus colocou na minha vida. Tudo que Deus colocou no meu coração, eu acredito que ele já aconteceu. Ele colocou no meu coração, através do coração do Mr. Jetson. Se o Mr. Jetson tem só, se o Mr. Jetson tem no seu coração, está implantado no seu coração, que a Max Life em Angola será implementada, então, para mim, a Max Life em Angola já está. Um aleluia, amém! É porque isso vai acontecer. E esse compromisso com a mente das pessoas é que tem me dado um grande impulso, porque enquanto não transformamos a mentalidade das pessoas, não vamos conseguir avançar. E, infelizmente, nós temos em Angola, temos na África, muita gente com mentalidade muito fraca. Eu digo isso porque eu já andei um pouquinho pela Zâmbia, já andei um pouquinho, já andei muito pela Namíbia, conheço muito a Namíbia, andei muito por Angola, conheço muito a Angola. Já estive em contato com muita gente de vários países, e a questão é, em todas essas situações, em todos esses países, nós temos praticamente o mesmo pensamento. Temos praticamente o mesmo pensamento porque fomos moldados a pensar simplesmente de uma forma. E enquanto não tivermos essa revolução de pensamento, essa mudança de pensamento, não vamos conseguir ir a tudo nele. E eu acredito que é isso que Deus quer que aconteça em nossa vida, porque durante os três anos que Jesus Cristo ficou com os seus discípulos, Ele investiu no pensamento. Ele investiu no pensamento. Por isso é que sempre que Ele mandava, sempre que Ele mandava os seus discípulos para poderem sair, Ele dizia, não levam nada, não levam túnica, não levam faca, não levam nada. Vão simplesmente assim. Vão simplesmente assim porque Ele sabia que a questão está na mente. Está tudo na mente. Então, o grande desafio que nós temos com a África, o grande desafio que nós temos com a Zâmbia, o grande desafio que nós temos com a Angola, não é nada mais do que pensamento, mente. Enquanto as pessoas não deixarem de pensar emprego, os governos vão sempre lutar para poder desenvolver a África. Enquanto as pessoas não deixarem de pensar salário, enquanto as pessoas não deixarem o medo de ter uma vida salariada, eles vão continuar, vamos continuar no mesmo ciclo. Vamos continuar a ter os mesmos problemas, vamos continuar a arrancar o diamante da terra e não conseguir fazer nada com ele. Então, nós vamos ter um país na mão que não conseguimos fazer nada com esse país. Como diz o meu irmão, muitos na África não sabem ter país. Não sabem ter país porque chotamos os colonizadores e não sabemos o que fazer agora com o país. Então, esse é o grande colégio que nós temos. Então, nós vamos ter que chamar o vizinho para poder nos ajudar a fazer com o que fazer com o peixe. Mas, na verdade, o que nós precisamos fazer é pensar além do pescar. Nós devemos pensar além do cavar diamante. Devemos pensar além do extrair o petróleo. E Angola está nesse problema. Nós temos esse problema. Imagina que há mais de 45 anos de independência que nós temos, nós não temos uma refinaria petrolífera em Angola em condições. Não temos. Nós não temos isso. E isso não é uma questão de possibilidades. Não. Não é uma questão de possibilidades. Não é uma questão de possibilidades em termos de recursos naturais. Não. É uma questão de possibilidade mental. Ele pensou que nós conseguimos fazer isso. E agora é que nós estamos a pensar, não, afinal podemos fazer isso. Mas isso vem por causa da pandemia. A pandemia fechou todos os países. E agora os países vão viver com aquilo que produzem. Então, é uma grande luta que nós temos. E eu acredito que esse investimento que a gente vai fazer com a MaxLife, ensinar as pessoas a terem uma vida, um pensamento diferente sobre finanças, um pensamento diferente sobre empreendedorismo, vai mudar a vida com muita gente. Porque muita gente não sabia isso. Muita gente não sabia que é possível viver uma vida sem salário. Até hoje, muita gente não sabe. Eu vou pegar essa frase, viu, o Júlio Chavano? Eu vou... Viva uma vida sem salário. Essa foi... Viva uma vida sem salário. Nos Estados Unidos tem uma palavra em inglês que é priceless. Existem coisas que não têm preço. Priceless, sem preço. É isso aí. Viva a sua vida sem salário. Não tem preço. A sua vida... E olha o Jesus Chavano com você. Gente, ele está falando apenas uma gota dentro do oceano. Eu não imagino o que esse camarada aí faz. É cantor, é produtor, é administrador. Enfim, tanta coisa. Mas eu quero só concluir dizendo a vocês uma coisa. Aliás, perguntando a Jesus Chavano. Jesus Chavano, como foi que... Então, porque você falou aí... Ah, eu estava orando. Foi quando Deus me mostrou a Maxi Life. Gente, nós estamos aqui no Brasil. Jesus Chavano está do outro lado. Não existe esquema de marketing tão perfeito como o de Deus. Não existe esquema de conexão de pessoas tão perfeito como o esquema de Deus, gente. E Jesus Chavano, como foi então que você conheceu a Maxi Life assim? Porque está falando muito a Maxi Life. Parece até que eu contratei você para falar. Mas não, pode falar. Olha, eu conheci a Maxi Life através da Semana do Empreendedor. Olha aí, ó. Da Semana do Microempresário. Da Semana do Microempresário. Eu recebi o convite do Jorge. O Jorge lá da Zamba. Ele falou comigo. E por sinal, ele trabalhou comigo lá na Namíbia. Foi um filho que Deus também me deu nessa caminhada do Evangelho. E então ele me fez um convite. Ele falou lá, tenho um convite para uma Semana do Empreendedor. Então, que tal você aparecer e tal? E pronto. Quando ele falou empreendedor, nem mais. Isso é para mim. Eu preciso aprender. Deixa eu lá e ver. Mas eu acabei me apaixonando com a Maxi Life naquela semana. Porque eu me senti. Eu me revia na Maxi Life. Me revia na Maxi Life porque eu aprendi aquilo que eu procurava aprender durante muito tempo. E não conseguia. Ou aprendia de uma maneira empírica. Então, ali comecei a aprender de uma maneira muito mais profissional, muito mais direcionada. E comecei a aplicar isso na vida. E uma das coisas que... E um dos grandes desafios que eu tive o ano passado foi quando eu falei e tu disseste. Se tu esperas ter recursos financeiros para começar um negócio, então você já faliu. E aquilo foi um desafio muito... Foi um desafio tremendo para mim. E foi um momento que eu estava praticamente assim, sem recursos financeiros. Quer dizer, eu queria começar um negócio. Eu disse, ou... Aí é, afinal, é assim que deve-se pensar. Então, eu disse, é esse tipo de pensamento que eu quero. Então, foi esse contato que eu tive. E graças a Deus eu coloquei a colimplática. Eu disse, não. Então, eu vou começar o meu negócio. Vou começar. Porque eu queria começar um outro negócio. Então, eu disse, não. Vou começar esse negócio que é o negócio de pescas. Sem recursos financeiros. E graças a Deus, daqui a mais alguns dias, vamos ter essa máquina a funcionar. Com oito funcionários já. E para mim, isso é algo que não tem preço. É ajudar outras pessoas. É ver outras pessoas a prosperarem. A ter as suas necessidades a serem atendidas. Isso aqui não tem preço. Então, foi esse o contato que eu tive com a Max Life. Então, só Deus sabe como é que ele nos uniu. Só Deus sabe como é que ele nos uniu. Me dar um pai. Um pai assim como o Mr. J, que tem se tornado um mestre. Um pai, um grande amigo. Nessa caminhada tão longa. E quando o Mr. J, lembra o Mr. J quando o ano passado ligaste para mim? Depois da semana do micro empresário. E eu pensei que eu passei na semana do micro empresário sem ser notado. E depois do Mr. J ligar para mim, eu olhei para a minha esposa. Eu disse, sabe por que aconteceu? Ela disse, não. Não sei. E eu disse, olá. Eu lutei por muito tempo para ter um guia. Para ter um coach. Um business coach. Para ter um life coach. E não conseguia. O único curso que eu tive que fazer era tão caro. Era muito caro que eu não conseguia pagar. E hoje ele ligou para mim um cara muito louco que não tem juízo do Brasil. E disse que ia ser meu coach. E ela disse, não acredito no celular. É verdade. E nós ficávamos ali a louvar a Deus pela sua fidelidade. Porque ela sabia o quanto eu lutava para isso. Ela sabia o quanto eu precisava de uma direção muito mais profissional para poder fazer essa máquina. Então, foi só Deus quem nos uniu. E eu tenho a certeza que antes da fundação dos tempos, Deus já tinha isso escrito na sua agenda. Aleluia. E tem sido uma grande experiência. Amém. Amém.